E as empresas que hoje não aderiram ainda à inteligência artificial, que fomentem isso com seus colaboradores, com seus funcionários, para que, através do Chapitri, através de outras ferramentas, para que possam já ir utilizando e também trazendo para dentro da empresa essa realmente ferramenta que hoje vem fazendo a diferença na melhoria das empresas, na melhoria da vida das pessoas. E o LID sempre trazendo muitas novidades, trazendo muita interação para nós. E parabéns mais uma vez por esse painel fantástico.